Olá meus amores, tudo bem? Como vocês estão aí na reta final para chegar a nossa Páscoa, né? Hoje a gente vai fazer esse ovinho Kit Kat, gente, um ovinho super econômico, ele não é recheado a gente vai colocar o Kit Kat dentro da própria casca do ovo, esse ovinho pequenininho, né, que dá para vender bastante então a gente vai precisar uma barra de Kit Kat, bem, 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 bem picadinho, o máximo que você conseguir picar aí e 200 gramas de chocolate, estou usando chocolate nobre aqui, já temperei, mas nesse caso se você preferir usar o fracionado vai dar super certo também, tá bom? Mistura bem e depois é só colocar na forminha, tá? Essa forminha que é a referência 3614, seria a forminha de 50 gramas mas a cada casca dessa pesa em torno de 15 gramas, tá? Ele vai ficar com 50 gramas com os bombonzinhos depois e tudo depende também do que você coloca, né? Por exemplo, se eu coloco só a balinha dentro, ele pesa em torno de 40 gramas coloca até a marquinha dá uma batidinha, essa aqui você bate com mais vontade do que o normal, tá gente? Por causa dos pedacinhos aí ainda assim pode acontecer de às vezes dar uma falhada em algumas cascas, tá? Por causa dos pedacinhos por isso também que eu falei para picar o máximo possível, tá? mas também, se por acaso falhar, você não vai perder totalmente o chocolate só que depois na hora que você derrete, o chocolate do Kit Kat derrete também daí já vira uma outra massinha, mas que dá para usar também para colocar dentro eu vou fazer uns bombonzinhos essa forminha aqui, ela não é de marca, não tem referência, mas é o bombom alpino se você pesquisar aí, bombom alpino, você vai encontrar porque de todas as marcas tem essa forminha, tá gente? é meio que padrão, tá? aí o nosso chocolate deu bem certinho para fazer, então cinco bombonzinhos e os cinco alvinhos, no caso, né? cinco completinhos, né? Com dez bandinhas vou levar na geladeira, não demora muito tempo porque são pequenininhos, mas fica de olho, tá? eu sempre falo para vocês passou uns oito minutinhos, abre, dá uma olhada ficou opaca, já tira embalar os bombonzinhos dessa maneira que eu ensinei para vocês também já essa semana, né? ó, na própria forminha esse papel, papel chumbo, tá? a gente já compra prontinho assim, cortadinho, tá? mas se você quiser fazer com papel alumínio ou cortar o chumbo de acordo com o tamanho que você tiver também vai dar certo o ovinho é o mesmo papel embala as duas partes separadas embala bem para manter aí a qualidade e validade, né? fica bem fechadinho e junto os dois assim, então, ele pesou 45 gramas vou embalar esse com TNT vermelho, né? para remeter aí ao sabor e vocês vão ver que vai ficar muito lindo gente, o TNT é o que eu estou apaixonada por enquanto é a embalagem que eu mais gostei de todas as que eu trouxe para vocês eu corto de acordo com o tamanho, tá? você compra em metro compra em loja de tecido e hoje em dia tem bastante também nas lojas que vendem produtos de festa, né? de confeitaria normalmente vende festa também porque é usado na decoração e daí é só embalar, né? vocês viram aí no vídeo eu já ensinei também para vocês bem detalhado em outros vídeos amarro com lacinho de cetim eu não tenho etiqueta desse sabor então, eu escrevi numa tagzinha kitget e penduro aqui nessa hora na fitinha, tá? antes de dar o lacinho apanhei um pouquinho do buraquinho ali, né? mas faz parte faz parte, gente tudo acontece e aí, para deixar ainda mais bonitinho a gente coloca aquela etiquetinha show de bola esse aqui eu vou botar só um Feliz Páscoa olha só, gente tá pronto o nosso ovinho pesou 45 gramas fica delicioso eu não abri nenhum para quebrar nenhum para vocês porque eu vou vender todos eles, tá? mas vocês conseguiram ver as casquinhas ali que maravilha que fica, né? eu mordi um bombom mas no bombom não deu para perceber muita coisa eu espero que vocês tenham gostado façam aí ainda também eu já vendi os kits desse daqui pronta entrega e já foi sucesso, tá bom? um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau